Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônicaaparatudor.com.net ou .org Mais de uma semana aí sem vídeo, hein? Tá acostumado? Beleza, então não vamos perder tempo não. Problemas que todo mundo tem, a vida continua acontecendo. Então, o que a gente vai fazer hoje? Poxa, Rodrigo, teve um último circuito que você falou do 555. O pessoal aí tá gostando, bacana, o feedback tá legal. Por isso, ainda assim que anotamos que tem alguém que pediu um 556. Não esqueci, hein, meu querido? Vamos fazer já já. Mais pra frente. Mas hoje é. Vamos controlar a velocidade do motor DC através de pulso PWM. Mas, Rodrigo, tu já fez isso, cara. É. Só que agora tem um detalhe. Sabe o que é sensor de luz? Claro, Rodrigo. Quem não sabe? Qual sensor de luz? Existem vários. Foto de iodo, LDR, blá, blá, blá. Bom, pessoal, vamos utilizar esses carinhas aqui, ó. Hoje. O cameraman tenta pegar aí, dá o foco. E, pessoal, vamos utilizar sensor de luz do tipo LDR. É o resistor dependente de luz. Para controlar a velocidade de um motorzinho ou motorzão, como vocês queiram. Basta aplicar, desenvolver o projeto. Vamos controlar a velocidade do motor através de LDR, sensor de luz, e PWM com o nosso querido CI555. Quer saber mais? Bora para a bancada. Bom, pessoal. Nosso circuito de hoje vai ser controlando o motor DC com sensor de luz do LDR que a gente já mostrou e o nosso famoso CI555. LDR, um 555. Olha que desenho lindo, né? O símbolo do LDR em esquemático eletrônico, hein, pessoal? Não vamos esquecer. Beleza? Ah, e para ficar bacana, o circuito final já está aqui na protoboard. Deem uma olhada. Olha isso. Está com pouca luz, já está... Eu estou utilizando aqui uma fonte de alimentação externa, OB 9V, que transforma em 5V para alimentar o 555. Rodrigo, mas o 555 vai até 16V. Pois é, alimentar com bem baixa tensão, 5V apenas. E, ó, nosso sensor LDR está bem aqui. Botei nesse tubinho, mas que não adiantou de muita coisa, não. Mas ele está bem ali para cima. E o nosso motorzinho está bem aqui, ó. Está vendo? Está parado. Mas, Rodrigo, como é que pode? Está recebendo luz aí, porque eu estou vendo que o teu quarto tem uma certa luminosidade? Pois é, pessoal. Mas, ainda assim, não é suficiente para excitar o sensor de luz, o LDR. Bom, então como é que a gente faz esse motor girar? Bom, tem uma lanterna aqui, ó. E vamos ver, ó. Vou botar... Vocês estão vendo o motor, ó? Olha lá. Pronto. E quanto mais próximo, quanto mais luz, mais rápido, ó. Tirou. Botou. Tirou. Colocou. Via pulso PWM, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal. Então vamos desenhar o circuito esquemático eletrônico. Vocês me perdoem, vocês já me conhecem, né? E quem não conhece, seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreve. Toca esse bendito sininho para receber as notificações automáticas. E é o seguinte. Eu vou desenhar o esquemático eletrônico aqui, tá? Ah, mas cadê o esquemático para fazer aquilo lá da Pratoboard? Ah, o que da Pratoboard? Aquilo lá, pessoal. Está aqui do lado. Bom. Então vamos desenhar o circuito. Bem fácil, pessoal. Ó, uma alimentação, eu falei para vocês que ele pode ser até 16 volts, mas o motorzinho que eu tenho aqui é de 5 volts. Então, eu utilizei 5 volts para alimentar o circuito. Vamos lá. Ó. Esquemático eletrônico. Esse é o nosso esquemático eletrônico. Vai ser, né? Beleza. Então vamos lá. Puxar um fio aqui, ó. E já boto. Alimentação. Aqui vai ser o VCC, tá? Vamos botar aqui. 5 volts. Pode ir mais. Pode ir até no 5,5, até 16 volts. Pessoal. Então, beleza. Alimentação. Vamos fazer logo aqui, ó. O nosso querido 5,5,5. Certo? Bom. O que que acontece? Pino 8 e 4 do 5,5,5 vão interligados. E interligam aqui no positivo. Tá bom, pessoal? Porque o 8 e o 4 são justamente... 8. É. Vou pegar uma outra caneta. Só pra... Não precisaria, mas isso prolonga o vídeo. O pessoal reclama, mas eu vou fazer de qualquer forma pra facilitar pra quem não conhece ainda o CI. O 8 é o VCC do CI. Tá? E o 4 é o Reset. Ah, e o Reset tá em nível alto. Pois é. O Reset do CI funciona em nível baixo. Então, ele não vai tá resetado. Beleza. O que mais? Aqui vem o grande cara. O que? Tã, 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 tã. É o nosso sensor LDR. O símbolo esquemático do sensor LDR é esse, pessoal. Recebendo luzinha. É um sensor... É um resistor dependente de luz. Rodrigo, e qual é esse cara aí? Qual o modelo? Pessoal, pode ser o que vocês decidirem e acharem melhor. Porque um sensor LDR funciona da seguinte forma. No escuro, ele tem mais... Fica com uma resistência altíssima. E no claro, ele passa a ter umas centenas ou dezenas de ohms, ok? Ou seja, ele abre. Então, vamos lá. Você pode escolher o que você achar melhor aí, o que tu achar na tua sucata. Porque o meu tirei de sucata. Bom, aqui a gente vem depois com um resistor de 1K. Ok? E depois, um outro resistor de 1K. Ah, Rodrigo, isso é um divisor, né? Beleza. E o que acontece? No meio desses dois resistores, nós vamos levar para... Vou botar aqui, ó. O pino 7 do nosso 555. Rodrigo, e o que é o pino 7 do 555? É a descarga, tá? Descharge. Beleza. Bom, e depois desse de 1K aqui? Nós vamos ter que vir, pessoal, para um capacitor. Esse capacitor, vejam vocês, o que a gente está utilizando aqui, é de 10 microfarads. Deixa eu ter certeza. Não, mentira. É de 1 microfarad. Então, aqui eu utilizei um eletrolítico, tá? Ó, mais e menos. O eletrolítico tem polaridade. De 1 microfarad por 16 volts. Porque a nossa alimentação é de 5, então 16 está bacana. Agora, se eu meter 16 aqui, ah, aqui tem que aumentar. Eu botaria aí uns 35 volts, tá bom? Beleza. Ah, e do cei aqui? Ah, do cei aqui, ó. É terra. Do cei não, do capacitor, né? Rodrigo, mas esse capacitor pode variar? Sim, pessoal. Aí é uma grande pergunta. Vou botar aqui na caneta vermelha. Por quê? Esse valor aqui, ó, pode ir de 220 nanofarads até esse 1 microfarad. Ok? Se fosse 220 nano, não seria um eletrolítico. Seria um capacitor já sem polaridade. Um de poliéster, um cerâmico, ok? Mas por que a diferença? Se você quiser que o LDR, o sensor, responda de uma forma mais rápida, com a variação de intensidade de luz sobre ele, a gente diminui a capacitância aqui. Caso contrário, a gente aumenta a capacitância, para não ser uma coisa tão assim, intermitente. Por isso, utilizei o maior valor de 1 micro. Mas fica ao critério de vocês testarem isso aí na bancada de vocês. Bom, dando continuidade, não podemos esquecer o quê? Tem o pino 6 e o pino 2 do nosso 555. E eles estão interligados. Rodrigo, o que é o 6, Rodrigo? O 2 eu também não sei o que é, cara. Bom, o 2 é o gatilho, tá? É o trigger. Vou botar aqui, gatilho. E o 6, Rodrigo? O 6 é o famoso limiar de tensão, é o threshold, tá? Mas é o limiar aqui. E eles vão para onde? Exatamente para cá. Eles ficam justamente aqui, depois desse de 1K. Está vendo aí, pessoal? 6 e 2 vem para cá, em cima do nosso capacitor, ok? É o limiar de tensão, beleza? Que vai garantir o disparo. Qual é o disparo, Rodrigo? É o pino 3. Mas a gente não pode esquecer que o nosso pino 1 do 555 vai para a terra, tá? O pino 1. E o que é o pino 1? Ó, o pino 1 é o, eita, GND, ground, terra, beleza? Ok. Está faltando o pino ainda aí, né, Rodrigo? Tá, pessoal. Está faltando o 5, né? Que a gente não vai utilizar. Por quê? Porque ele é a tensão de controle. O pino 5 nós não vamos utilizar. Deixa ele flutuando mesmo, não tem problema. Mas o principal vai ser o pino 3. Esse cara aqui, ele é tudo. Ele é a saída. Output. Ok, pessoal? Esse cara aí é tudo. Bom, depois disso aqui, a gente chega nele e vem, ó, uma outra resistência. Que resistência de quanto, Rodrigo? Simples. 1K e que vai ligar, tá? Aonde? Num transistor. Resistor. Ele é um resistor polarizador da base de um transistor, tá? Qual transistor? Vocês escolhem. Mas no caso aqui, eu estou utilizando aquele que eu fiz um vídeo um tempo atrás, o BD136. Que eu fiquei tão pedavida com ele que veio um queimado, que eu comprei outro para ter certeza que essa coisa funcionaria. Então, está aí. Esse aqui é um BD136. É um transistor de média potência. Poderia ser até um mais fraco que ele, ou mais forte, tá? Ah, perdão. Ele é o BD136, então ele é um PNP. Veja, errei. Não é a setinha para fora. É setinha para dentro. Ok, pessoal? Errei. Então, é setinha para dentro. Ele é do tipo PNP. Ok? Positivo, negativo, positivo. Ah, e sendo dito do tipo PNP, ele vai aonde? Diretamente aqui, na nossa alimentação. E o coletor dele? Porque a gente tem aqui, ó, base. Aqui é o quê? Emissor. E o coletor? O coletor tem que vir a carga, né, Rodrigo? Qual é a carga? Como a gente viu lá, vai ser o nosso motor. DC de 5VCC. Nesse caso, porque a gente está alimentando com isso, né, pessoal? Então, como é que eu vou botar um motor de 12V e alimentar com 5V? O cara é doido. Enfim, e do motor aqui o outro? Vem também para a terra. Bom, temos que lembrar que todo motor é uma carga indutiva. E por isso, quando desliga as bobinas desse indutor, bom, ele gera uma corrente reversa que pode vir detonar o nosso transistor. Para isso, a gente faz o quê? A gente simplesmente utiliza o nosso querido, conhecido... Ah, Rodrigo, é um diodo, cara! É isso aí, meu amigo. É um diodo. Um diodo para proteger. É o chamado diodo de roda livre, freewheel. Para quê? Para quando desligar o circuito, esse diodo consome a tensão, a corrente, a carga que estaria aqui induzida nas bobinas do motor para ficar rodando aqui e dissipar e não queimar o transistor. Então, esse diodo aqui pode ser, ó, tranquilo. Um N4000 e dois. Um N4000 e sete para os caras que estão com mais medo, tipo eu. Então, eu prefiro prevenir. Os dois têm o mesmo valor e esse aqui aguenta mais que esse, então é melhor. Rodrigo, e agora? Acabou. Circuito finalizado. É só isso, pessoal. Esse mini-circuito nós temos aqui na protoboard montado. Para vocês verem. Apenas isso. Apenas isso. Está aqui o nosso BD, ó. Vou tentar mostrar aqui. Nosso BD136, está bem aqui. Temos aqui o nosso capacitor eletrolítico de um microfarad. Temos aqui o nosso famoso 555. Temos aqui o nosso sensor LDR, sensor de luz. O resistor aqui de 1K. Tem que ter um outro. Esse aqui é o polarizador do transistor, tá? De 1K e o outro de 1K ali. E fora o diodo de roda livre que está bem aqui. Perdão por me perder aqui com a câmera, tá, pessoal? Ah, Rodrigo, e o que é isso aqui que está pegando aí? Sabe o que é, pessoal? É o osciloscópio. Entendeu? Eu botei o osciloscópio para a gente ter certeza e para que eu possa mostrar para vocês e provar. Para quem estiver falando, ah, isso não é PWM não, Rodrigo. Não é, não. É, pessoal. É controle via pulso modulado. Por isso o motor ganha torque e ganha velocidade. Por isso. Porque se fosse um controle linear, sabe que dá aqueles trancos, né? Muito não liga e muito já vai... Então é controle PWM. Vamos ver se funcionando na prática. Voltando aqui para o circuito. Guardem isso aqui. Com isso aqui vocês já tem o esquemático eletrônico do circuito. De vocês pode alterar transistor, pode alterar motor, pode alterar diodo. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Mas aqui está o esquemático eletrônico. E agora a gente vai ver isso aqui funcionando de novo na prática e mostrando no osciloscópio os pulsos. Vamos lá. Bom, pessoal. Vocês estão vendo aqui o osciloscópio. Não tem pulso, né? Ah, tem um pulso aí. É, mas está lá a linha reta. Então se não tem pulso, não tem largura de pulso modulado. Então não tem como o quê? O nosso motor funcionar, né? Ok, pessoal? Por quê? Porque o sensor aqui, ó, está apagado. Ih, Rodrigo, mas já tem pulso lá. E o motor ainda não está girando. Exato. Porque, ó, eu sinto ele vibrar. Um pouquinho. Mas ainda não é suficiente para fazer ele andar. Tá, pessoal? Ele está querendo andar. Ó. Agora, por quê? Porque a luminosidade aqui, ambiente, está baixa. E quando eu tampo ainda o sensor, fica menos ainda. Olha para o osciloscópio. Ah, Rodrigo, e agora? Bom, para a gente aumentar a velocidade desse cara, a gente tem que botar luz no sensor. Como assim? Ó. Ih, ainda não está. Beleza. Então, o que a gente vai fazer, ó? Uma lanterna. Onde está o sensor? Está bem aqui, ó. O cameraman vai lá. Está lá, ó. Olha o sensor bem aqui. Olha o olho dele ali, ó. Está aqui. Tá? O circuito está aí. O nosso motor está aqui. Fica nessa posição aqui, ó. Tentando pegar também o osciloscópio. Então, está lá. E aí? Vou iluminar, hein, pessoal? Já tem luz aqui, ó. Ó. Está aceso. Mas o motor também não gira, porque não focalizou a luz aonde? No sensor. Então, bora lá. Olha para o osciloscópio agora. Olha lá. Uau. E o motor? Qual motor? Está girando. Chega perto, cameraman, do motor, para o pessoal ver que está girando, porque é difícil ver com essa fita isolante aí, ó. Motor. Aí, pessoal, ó. Tirei a luz. Olha. Parou. Com luz. Olha o osciloscópio. Olha o pulso. No osciloscópio agora. Agora eu vou aproximar mais a luz. Aqueles pulsos vão encurtar, ó. Viu? E o motor gira mais rápido ainda, pessoal. Desculpa aí, ó. Pega o osciloscópio, cameraman. Olha lá. Os pulsos estão totalmente encurtados. Ou seja, é como se tivesse mais tensão sendo recebida. Não. Está recebendo. Através do pulso. E, ó. Quanto mais foco aqui, de lanterna, mais rápido o motor gira. Está vendo aí, pessoal? Ó. Eu vou tirando a luz. Olha lá. Olha como ele consegue manter o torque. Isso que é o bacana. Não é um controle linear de velocidade. Porque senão o motor já teria parado. O linear ele vai... Esse não, pessoal. Olha que bacana. Olha aí. devagar, mais rápido e muito mais rápido. Vocês devem até escutar o barulhinho. Bom, pessoal. Esse é o circuito. Era essa a proposta. E... Está aí. Vocês estão vendo? Circuito simples. Vocês já viram esquemática. O motorzinho comum. e o osciloscópio para provar que a gente trabalha com pulso. Olha lá. Pulso. São pulsos. Não é uma tensão contínua. Beleza? Bom, eu vou aqui voltar para minha cara. Vocês já viram o circuito. Pessoal, finalizamos o vídeo. É isso. Controle PWM controlando através... Através do controle PWM com um LDR comum a gente controla a velocidade de um motorzinho. Podem ser dois. Podem ser três. Podem ser quatro. O 555 se ainda faltar potência porque ele já tem um amplificador interno. Mete um driver na saída mais. Bota um transistor do tipo o Darlington e a coisa fica ainda mais poderosa. E onde a gente pode aplicar isso? Existem várias aplicações. Você que está me assistindo já deve ter pensado Cara, eu vou usar... Robô seguidor de linha. Tanta olimpíada de robótica hoje em dia e tal, tal, tal. Microcontrolador. 555 seguidor de linha. Dois LDR um LED no meio uma linha branca que reflita a luz ou uma linha preta que absorva a luz. E a partir daí a gente tem um controle PWM do nosso robôzinho. Pronto. E não estamos utilizando o microcontrolador. Ah, como assim, Matheus? Ou então, imagina a cabeça de um robô com os LDR. Eles vão ver mais a pessoa que tem uma lanterna ou tem uma blusa branca que reflita a luz e não aquela que não reflita a luz, né? Ficou a dica. Ficou a ideia. Pessoal, se quiser comprar componente com qualidade tudo pra Arduino ou quase tudo. Tudo não, né? Ninguém tem tudo. Patrocinador do canal eletrônica para todos. Loja arduinomega.com.br arduinomega.com.br O CEO é o chamado do senhor Renan. Cara, produto de qualidade. Eu não tenho nem o que falar. Vai lá, aproveita. Tem promoção. Tem Roduino. Para o pessoal aí do sul, a Roduino sai muito mais barata com a lá. Porque o frete é de Minas Gerais para lá. Eu estou em Manaus, né, pessoal? Enfim, loja arduinomega.com.br Obrigado pela parceria de sempre. Patrocinador oficial do canal. E, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E implementem. Não copiem apenas. Testa o transistor, troca o transistor, troca o capacitor. Faz a miscelânea. Por quê? É isso que é o bacana. Daqui vocês têm a base. Depois, ó, na bancada de vocês com uma mini protoboard. Rodrigo, eu preciso de osciloscópio? Não. Para que osciloscópio? O osciloscópio foi bacana para provar para vocês, né? Que aquilo é PWM. Que senão teria gente aqui falando tá, tá, tá. Não é PWM, Rodrigo. Tá aprovado. A gente mata a cobra e mostra o pau. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle